A PRF esteve realizando na tarde de domingo uma operação em conjunto com a PM e a Polícia Judiciária Civil. O trabalho culminou na apreensão de mais de 10 motocicletas conduzidas por pessoas sem habilitação. Como também uma pessoa acabou sendo presa com um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio. Fui de meu depoimento, ficaram de me ligar ou avisar alguma coisa. Até hoje não avisaram e disse que tem um mandado de prisão. Mas como que foi sua participação nesse caso? Rapaz, foi há 5 anos atrás. Foi uma briga e eu só me defendi. O Legitim para a Defesa, então, você acusou? Com certeza, com certeza. Mas o que você chegou a usar? Alguma arma, alguma faca? Um canivete, que eu estava usando para pescar. Estava vindo da pescaria. Isso aconteceu aqui mesmo ou em outro município? Não, em Nova Lacerda ali. Outro jovem acabou sendo preso por estar transportando uma pequena quantia de maconha. Ambos as motocicletas foram encaminhadas para o pátio da Polícia Rodoviária Federal e agora os pais, como também os proprietários dessas motocicletas, terão que prestar esclarecimentos do porquê esses jovens estavam conduzindo essas motos sem portar a CNH. A atuação de hoje só foi possível porque a Polícia Judiciária Civil, a Polícia Militar, nos apoiou nessa operação, que foi planejada já há algumas semanas. Na altura do aeroporto, nós recebemos denúncias de que motociclistas, de condutores em geral, saíram daquela região em direção à cidade de Pontes de Lacerda, cometendo diversas infrações de trânsito, colocando em risco a vida deles e de outros cidadãos. E com isso, nós resolvemos, então, na data de hoje, cercarmos o local e fazermos a apuração dos possíveis delitos e infrações de trânsito que ali poderiam ocorrer. Através disso, mais de 10 motocicletas apreendidas? Com certeza. Nós tivemos o saldo, então, de 12 motocicletas trazidas ao pátio, que foram apreendidas por condutores, na maioria deles, sem CNH, CRLV vencido, adulteração de cor do veículo, diversas adulterações no veículo e também a inabilitação dos condutores. Além disso, nós tivemos também um cidadão com mandado de prisão em aberto, estava conduzindo a moto, não tinha CNH e estava com mandado de prisão em aberto. E tentativa de homicídio, diga-se de passagem, está esse cidadão que eu comentei. Tivemos o outro, que é por drogas para consumo, ele foi enquadrado no artigo 28, estava com uma pequena porção de maconha nos seus pertences e com isso vai ser informado os pais, conjuntamente com os menores que estavam pilotando motocicleta também. Os pais vão ser acionados a comparecer aqui no local para ser lavado o tempo circunstanciado, para que eles possam responder, sim, no Ministério Público, se estão cientes que os filhos estão pilotando moto, o destino dos seus filhos, essa que é a intenção maior da PRF, é salvar vidas, evitar mortes no âmbito da nossa rodovia. Nós sabemos que algumas pessoas acabam criticando o trabalho da polícia, principalmente naquela região, porque dia de domingo muitos vão até o Barreiro, mas a intenção da Polícia Rodoviária Federal é evitar que acidentes aconteçam. Positivo, você pode verificar o tanto de acidentes que estão ocorrendo aos redores de Pontes e Lacerdas. Vários acidentes ali na saída do Barreiro, inclusive. Há duas semanas nós tivemos ali um abarroamento de um veículo com uma carroça, nove pessoas feridas, o condutor estava alcoolizado. Próximo aqui na saída do posto Tuiuiu também, vários acidentes decorrentes de uso de bebida alcoólica. Então as pessoas têm que entender que o nosso objetivo não é arrecadar, nosso objetivo sim é salvar vidas. Nós vamos continuar trabalhando com isso. Se a pessoa não quiser ter problemas, é só ela andar conforme manda o Código de Trânsito Brasileiro. As motocicletas apreendidas, para poder retirar essas motos aqui do pátio, como que eles devem fazer? Positivo, né? Já foi informado a cada um. Então eles devem sim comparecer aqui na Polícia do Velho Federal, que tal o valor do pátio, né? Que o veículo foi recolhido ao pátio, que tal o valor do guincho, tal que aí apresentar um condutor habilitado para que possa retirar o veículo apreendido. O trabalho continua durante toda a semana? Não tenha dúvida disso. Nós estamos aí no mês do Maio Amarelo, que é um evento mundial, nível mundial, de combate à diminuição, na verdade, dos acidentes de trânsito. E a PRF está imbuída nessa missão de até 2020 diminuir drasticamente o número de acidentes na Rodovia Federal. E nós vamos sim lutar, vamos correr atrás em busca desse objetivo.